Carol, vai começar! Agora? Olá, malta, sejam bem-vindos à nossa casa, sejam bem-vindos a mais um episódio do Azei de Mais. Como é que? Tu estás muito calma. O que é que o 2024... Estou sem energia. Vá lá, como é que começa? Olá, malta, sejam bem-vindos à nossa casa, sejam bem-vindos a mais um episódio do Azei de Mais. Como é que? Como é que vocês estão, malta? Animados? Animados... Ora, assim, pelo menos eu estou mais animada... Tu, por acaso, olha, eu ia passar. Eu ia passar. O que foi? Mas assim, animados... Tenho a name. Era o que eu queria dizer? Animados... Era em inglês. Pronto, olha, assim, com mais animada que a semana passada estou. Com mais energia que a semana passada estou. Boa. Com mais idade também estou. Mais idade, certeza, absoluta. Muitas costas, malta, tenho uma hernia. Doença dos velhos. Se é mentira. Ora, e sem mentira, eu ia ficar aqui já esclarecido que eu acho que isto é serviço público, também dizer isto, que é o fisiatra que me atendeu disse, nananã, tu estás perfeitamente na idade de ter hernias, cheia de hernias que tu estás, e estou, e estás na idade de ter hernias. Mais velhos, velhos, os velhos, quer dizer, os nossos pais, não sei o que é a gente, tem artrose, não é hernias. Nós, hernias. Pronto, estamos super na idade de ter hernias. Eu tenho 27 anos. Na verdade, eu adorava ter uma hernia. Ah, eu não recomendo nada. Claro que não. Eu tenho várias, mas uma está-me aqui a incomodar porque está aqui perto do nervo. Pois. E dá-me nervo. Nervótica. Dá-me nervo. Ora, aconteceu uma coisa. Ah, o quê? Que me tem acontecido muito ultimamente. Sim. E que me tem irritada um pouco. O quê? Que é, sabes quando tu passas o cartão e aquilo diz não autorizado? Sempre. E há aquele momento muito tenso, tu és não autorizado, e é tipo, há aquele momento muito tenso, em que tu tens de passar muito rapidamente na aplicação do banco, da poupança para a conta corrente, e fingi que sempre tivesse dinheiro, mas estavas ali a responder a uma mensagem, não sei o que estávamos a fazer. Pronto, sim. Está? Por acaso, estás a dizer isto, este fim de semana aconteceu-me algo do género. O meu cartão também deu um não autorizado. Ah, e aconteceu-te alguma coisa do género? Aconteceu que eu tive de pagar as despesas todas com a mãe dela, qual o quê? O meu cartão deu um não autorizado. E eu, tenho a certeza, que tinha dinheiro. É horrível. Mas eu tinha a certeza, que não tinha dinheiro à poupança. De maneiras que soei um pouco do bigode, tentei outra vez, porque pensei um equívoco, é livre. E afinal estava mesmo não autorizado. Mas explica, porque as pessoas acham que... Porque o meu cartão foi bloqueado. Porquê que foi bloqueado? Não percebi. Recebi um e-mail a dizer que o meu cartão foi vítima de fraude. E ele que foi vítima. Antes ele bloqueou. Como foi-te tu? Antes ele bloqueou. Exato. E, portanto, decidiram bloquear a última hora sem aviso para ele. E por isso, a Carol tem o fim de semana todo, mas já vamos ao nosso fim de semana, mas a Carol tem o fim de semana todo muito feliz. Não gostei. Não sei onde? Porque fui eu a passar o cartão. Tau, tau, tau. Não gostei nada. Girls Mad, não gostei nada. Exato. E a minha mãe é assim, ah, mas tens de resolver isso, não sei o quê. E ela, para quê? Estou tão banga assim, não gasto dinheiro. Exato. Põe não, quem gasto sou eu, não é? Então? Mas, menina, eu agora aprendi uma coisa que puse em prática para ontem, 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 quando fui ao supermer. Ah, é porque foi. E eu não tinha a certeza se tinha dinheiro ou não. E já não tinha tempo de ver, estás a ver? Então, tipo, tens de mostrar confiança, não é? Até porque eu tinha acabado de sair do ginásio, o meu respeito não era o melhor. Então, tipo, tens de mostrar confiança. Então, o que é que eu fiz? Assim, deixe-me pagar com o cartão. Depois disse assim a segunda, deixei assim, deixei assim, a tirei. Diz assim, vamos ver se tenho neste. Vários cartões, sabes? Não, eu também fiz isso ontem. Também fiz isso ontem. Vamos ver se tenho neste, assim, ah, já tenho que pagar três. Este não é o de crédito, mas sou preciso, não é? Vou comprar umas uvas e um papel higiênico. Mas passou. Pronto. Depois já não passou mais. Mas passou. Mas é muito tenso, é um facto, é um momento em que pensas, vamos descobrir. Vão descobrir que eu sou pobre. Mas é que quando dá não autoridade, eu até me esqueço que tenho poupança, sabes? Eu esqueço de tudo. É tipo, e agora? Vou deixar aqui as compras que for coelho, o que é que eu faço? Ah, não, não vai... Não, vou à poupança e... Ah, mas não pensas logo nisso? Pensas que não tens... Não sei. Não tens como se a fazer. O primeiro pensamento é socorro. Depois olho para a esquerda e estão lá os polícias, aqueles polícias que estão no mesmo mercado, sempre que não sei o banho a fazer o quê, a dizer bom dia, bom tarde às pessoas. E depois não tens neto suficiente para mudar da poupança para a norma? E depois às vezes a aplicação não abre, a aplicação da caixa às vezes mora muito tempo a abrir e... Ai, eu fico muito em stress. Mas olha, mas depois imagina, naquele pingo doce que eu vou ao pé do ginásio, há sempre um segurança e dois polícias. O pingo doce é minúsculo. Diga-me o quê? Eu digo sempre bom dia, boa tarde. Não te estendem uma passageira vermelha? Não. Ah, eu sempre que eu vou lá, estendem-me. Para sério? Não, assim. E tu, o que é que faz? Passo. Desfilo. Não sei se é bom dia, boa tarde, para ser simpática, porque eles estão lá só para dizer bom dia, boa tarde. E eles próprios é que têm a iniciativa de dizer bom dia, boa tarde. Ninguém que polícia ou nenhuma segurança tem essa iniciativa, mas eles têm. Ficar tão fácil de falar uns com os outros. Mas como é que eu fiz três pessoas? Três pessoas. Acho que aquele pingo doce é... Pode haver ali alguns problemas. Técnicos. Problemas técnicos. Ao nível dos feridos e dos congelados. Ah, é. Há alguns problemas. Tá bom. Parece-me. Não sei ouvir dizer tamanho. Não sei. Muito bom. Fim de semana no Porto. Fim de semana no Porto. Arrastei a Carol para o Porto. E esse, na verdade, não fui eu. A minha irmã fez anos. E a Carol sentiu-se na obrigação de ir porque teve um convite. Tendo um convite de aniversário, ela não tinha. Bom, não estou a encontrar aqui qualquer desculpa. Não lembro, não é? Eu queria-lhes gostar mais de ir ao Porto. Ah, Mariana, tu és tão chata. Não. Como é que sentiste na caminete? Quis-te desabafar um pouco. Foi horrível. É que para lá, pronto, ainda estive a trabalhar um bocado. E depois ressonei-me um pouco. E depois, quando dei por ela, faltava só uma hora e um quarto. Nós fomos separadas à ida. Uma hora e um quarto não é assim tanto. Epá, mas para voltar... Mal entro na caminete. Dez minutos depois, eu cheguei. Tentei ver uma série. Tentei ver uma série, mas depois também adormeci. E depois, a caminete era às cinco. E chegávamos às oito e um quarto. É sempre três horas e um quarto? Pá, eu penso, o que é que eu faço em três horas e um quarto? E meço a coisa. Pá, tu que respondes às pessoas, estás com uma guerrala de telemóvel. Só que a vida não é um ecrã. A vida é boete de senas. Para ti a vida é de olhos fechados. A vida é dentro. É por dentro. Não, a vida é boete de senas. E tu dormes. Porque é boete de senas. Sim, decidi dormir um pouco. Sim. Só que depois eu acordei às seis. E ainda faltava duas horas e um quarto. E eu não conseguia dormir mais. E eu... O que é que eu vou fazer? Duas horas e um quarto. Ai, eu tenho sempre muita coisa para fazer. Estás a responder aos tuas seguidores? Eres uma pessoa... Muito diferente. Não, mas eu gosto de performos e olhar para a janela. Eu faço isso às vezes. Que seca. Eu adoro. Mas eu adoro andar de caminhonete. Sim, mas é porque tu vais a trabalhar. Vais a responder às coisas. Vais a gente a ver. Agora, nem tu há gente. Mas eu não conheço ninguém que alveio tantos caminhonetes como tu. Não conheço. Eu acho que conheço. Conheço? Sim. E eu não conheço ninguém que alveio tantos caminhonetes como tu. Por isso, parabéns. Porque andei muitas vezes. Já não é novidade. Muito bem. É mais do mesmo, por sim. Mas com a conclusão, vi de semana no Porto, a minha irmã fez anos. Tivemos então o jantar de aniversário dela. Ui. Que conceito é diferente? Podemos aqui explicar o conceito do jantar da minha irmã. Minha irmã jantou... Foi gourmet. Não, mas assim. Foi um jantar confuso. O jantar foi num restaurante no Porto, que eu já tinha ido lá há alguns anos. E aquilo é uma merceria durante o dia, durante a semana. É uma merceria. Portanto, uma merceria. Prateleiras, produtos. As pessoas sabem o que é que são mercerias. Pronto. Top. Não preciso explicar. Não. Mas depois, sexta e sábado à noite, eles tiram as prateleiras e os produtos e tudo, metem duas mesas compridas e dão jantares. E vira frangos. E vira frangos. Sexta e sábado à noite. Portanto, aquilo é uma merceria. E vira jantar. Porque eles têm uma mini cozinha. Mini, mini, mini cozinha. Mais pequena que a nossa. E a nossa... Portanto, mini cozinha. E então, dão jantares. E é tudo muito giro, não sei o quê. Tudo muito familiar, blá blá blá, super giro. O jantar foi super giro? Acho que foi, não foi? Foi. Nós podemos pôr a nossa playlist. Sim. E vamos ao frigorífico, tiramos as bebidas que queremos. Exato. Então, é que é de felicidade ao restaurante. É verdade. É bebida à descrição. Sabe o que quiser. Pronto, é giro. É um conceito giro. É mais familiar. Jantámos à meia-noite e meia. Sim, mas... E os primeiros padrões eram picantes, como o caralho. Eram mesmo picantes. Agora lembrei-me. Mas eu acho de piada. Eu comi quatro. Pois é. A cara come por mais. Ai, esta merda é mesmo picante. Pois vai que vai ao segundo. Pois vai que vai ao terceiro. Não portavas de comer, eu não estava a perceber. Portava-me. Acabava a beber um e depois andava a beber a iced tea. E a Carolina também. Mas os meus estavam picantes, mas estava... Será que eu estou mais tolerante ao picante? Tu gostas do que te faz sofrer? Será isso? Estou-me a falar de quê? Não, dos pimentos. Ah, pimentos. Sim, sim. Não. Não eram assim tão picantes. Era um bocadinho picante. Mas a pasta de... Delíseos do mar. Delíseos do mar também eram um pouco picantes. E não entrava, arrancava na garganta, não era? Pois era, arrancava na garganta. Mas eu continuava a comer. Mas é saudade. Estou brincando. Muito bem. Pronto, mas foi um jantar muito giro. E daquelas noites em que eu estava a sentir o meu outfit. Pronto. E a vibe do jantar foi fixe. Foi. A vibe do jantar foi fixe. A cena é que a Carol começou a dizer... Ai, queria ir para casa. E estava cansada. Tive um dia super intenso. Não sei se a fazer. Porquê? Trabalhei muito. E pronto. E pronto. E chega-se. E ela começou a rar até o sonho. E eu também estava. Estava a tentar contrariar. Mas eu também estava. Mas eu também estava a tentar contrariar. Eu disse que não ia beber e bebi. Pronto. E ainda fomos para dar uma volta às galerias e não se quer ver um copo e não sei o quê. A cerveja não estava a bater. Pois há essas noites em que também o álcool não bate. Eu me assedi. Bateu-me imenso. Eu agradeci. Ao nível do diabetes bateu-me imenso. Mas o que eu ia dizer. Exatamente. Eu estava a sentir-me. Percebes? Percebes? Eu estava a sentir um certo encanto no meu outfit. Tipo, estava... Sabes? Tipo, não era tipo... Mas estava tipo... Naquelas noites antes... Estás fixe. Vai render. Exato. Estás pronta para fazer render. Para faturar. Estás pronta para fazer render. Então, tanto é que o meu topo era um pouco atrevido. Que eu saltava e aquilo... Cai, cai. Ah. Cai, 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 cai. Verdade. Verdade. Pronto. Até que estava a sentir a cena. E depois faz-me lembrar aquelas noites em que tu estás a sentir a cena da tua roupa e do teu outfit e depois da tua autoestima que sobe um pouco e não sei o quê. Mas depois é um... Porque tu queres ir dormir para casa. Mas se pensarmos bem. A nossa vida é um bocado à base disso. Acontece algumas vezes. Não muitas, mas acontece algumas vezes. Sinto o facto de sentir que não aproveitamos os nossos outfits. É isso, não é? Mas podes reutilizar. Eu lembro-me uma vez que tu veste um topo dourado que estavas sempre a usá-lo. Tu tens para aí 10 tops dourados, mas um deles... E que tu assim... Ai, mas eu estava super gira. Estavas a sentir toda a papazuda. Estavas a sentir toda boa. Está tudo certo. O que é que foi? Estavas-te a sentir. Não disse nada. E a noite foi um fail. Eu não sei onde é que nós fomos, mas a noite foi um autêntico fail. E tu repetiste. Foi para aí numa sexta e tu no dia a seguir repetiste a mesma roupa. E acho muito bom. Eu fiz isso? Fiz isso, fiz isso. Com um topo dourado. Ah, eu tive muito tempo dela. Com um topo dourado. Não me lembro. E acho muito bom. A cena é... O que me estraga aqui, o que me lixo aos planos é... Eu meto uma foto da look no Instagram porque eu sou influencer. E por isso eu não posso... Mas eu já disse que havia, percebes... Também de ser. Não é só um ecrã. Eu sei, mas eu meto o story e depois no dia a seguir... Não pões. Pões se a noite render. Se a noite não render. É isso retroativo. Sim. Se a noite não render, não pões. E assim podes usar no dia a seguir. Não, isso é verdade. É o chamado. Reutilizar. É a regra dos três erros. É. Não consigo dizer. Moda circular. A regra dos três erros. É moda... A moda dos três... É moda dos três erros. Pronto. You know. É muito difícil. A moda dos três erros. A moda dos três erros. Eu não tenho dicção. Pronto, ok. Sim. Por acaso há problemas e problemas, não é? É. E este é um deles. Estruturante. Um problema gravíssimo. Estruturante. Como é que vamos resolver este problema? Não, desculpa lá. Mas vocês já sentiram isto? Não me lixem. Já sentiram isto? Que é tipo, tu, o produto estás ali toda tal, 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 tal. E depois, nada acontece. É um fail. E quando eu digo é um fail, é tipo, não estou a dizer que tens de, não é? De faturar, como a Carol estava a dizer. Mas, tipo, nem aproveitaste uma noite até às seis da manhã, sabes? Ou seja, quando tu te veste gira, tu queres que alguém te veja, tipo, alguém, pode ser a senhora do café, mas faz a ver, tipo, pois te gira, queres sair de casa, queres ser vista por alguém, não é? Tipo, sei lá. Estou acompanhando. Eu visto-me muito para mim, eu visto-me muito para mim, porque às vezes ponho-me e até às seis da manhã. Olha, até estou a que te vestes, não é? Exato. Portanto, também se não fosse para ti, para quem seria? Eu visto-me muito para mim, tipo, às vezes fico o dia inteiro em casa, mas estou em bom, ou aquilo que para mim eu acho que é bom, se calhar não foi nada bom. Mas pronto, ou seja, quando te veste assim para sair à noite e não sei o que, é fixe-te se a noite for, fixe-te a mãe. Mas nós, neste caso, depois dos anos, depois do jantar de aniversário da minha irmã, nós passado 40 minutos fomos para casa. Ai, que bem que me sobe. Não imagino. Às três da manhã estávamos aí para casa e saímos do restaurante às duas. Uma hora. Pronto, pronto. Foi o... Foi um desprezo de outfit. SPS. SPS? Nem foi SPS. Mas por falar em SPS... Ninguém sabe o que é SPS. O que é SPS? Ai, não é SPS. VSV. Não. V, V, V. VSV. 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 Assim é que é. O caralho é um bocado de desleito. Não sei se já sabia. Já tinha o que parar. VSV. Para quem não sabe, na Gen Z, é ver e ser visto. Não sei se é na Gen Z. Fomos nós que inventar. Ou sei no ambiente Beto. Ah, mas eu acho que era o ambiente Beto. Mas não sei. VSV. VS. Ver e ser visto. É como ao VDL. Sim. Foi o que nós fizemos. O que nós fizemos foi ir para o VDL. Mas também foi para o VSV. VSV? Não estava ninguém para o VSV. Mas isso já não é um problema que nos tropeitam nós. Sexta-feira. A baixa já está má. Sextou. Sextou. Ainda por cima. E não sentou. Muito bem. Então, o que é que é VDL que não disseste? Mal dos leisões. Ai, dissemos, dissemos. Pronto, não dissemos. Vamos dormir cedo. Também só nos faz bem. Pois. E depois dormimos até ao meio-dia. Como se estivéssemos, como se estivéssemos deitados às seis da manhã. Ai, para cá dormimos muito. Os fins de semana. Os fins de semana dormimos muito. Mas não parece que eu tenho sono na mesma. Também. Até ainda dormi mal. Mas ora, mas por falar em VSV. O ver e ser visto. Ok. Lembrei, mas fim de semana também. Já não me lembro em que situação é que eu me lembrei disto. Ok. Mas. Mas houve aqui alguma situação. Só que já não me lembro qual foi. Que é. Às vezes. Eu estava assim a refletir. Eu às vezes paro. Eu reflito muito. Muito mesmo. Sou um bocado a vertinga. É o que ela vai fazer na camioneta. Sou uma vertinga. Vai ter-me toda a refletir. Estou refletindo. Três horas, Mariana. Eu reflito muito. As borboletas voam. Porquê que as borboletas voam? Ai, as borboletas saltitam. Eis que a mulher vai ter-me toda a fazer, não é? As borboletas não saltitam. E eu penso noutras coisas. Estão a ver como ela sabe? Eu já pensei nisto. Não, mas isto foi a dizer. Estava a pensar, aqui com os meus botões, mas estava mesmo a pensar. Eu dediquei, pá, e três minutos do meu dia a pensar nisto. O que foi? Dá muito mais trabalho. Hã? 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 Dá muito mais trabalho nós ignorarmos uma pessoa, hã? Do que cumprimentarmos. Quem é que tu ignoraste? E o que nós, não me lembro. E o que nós fazemos... Não te lembras ou não queres dizer? Mas não me lembro mesmo, não me lembro mesmo. Mas deve ter sido na baixa. Não sei. Não deve ter sido na baixa. Não sei. Mas, não sei. Nós já percebemos. Não podes dizer só uma vez. Mas é que nós, humanos, nós humanos, tendencialmente, não é? O que é que nós fazemos? Optamos pela pessoa mais difícil, nós somos corajosos, então optamos por ignorar. Olha, eu tenho uma... Agora que está a falar isso, eu me lembro de outra coisa. Sim. Agora estou-me a ocupar borboleta. Que é, quando encontras alguém e as pessoas cumprimentam-te, e às vezes é tal tudo bem. Não é? E a pessoa está esperada e diz assim, contigo, e continuam, cada um a andar, não é? Sim. Estão a te imaginar? Sim. Agora imagina, tipo, a pessoa perguntar-te, então tudo bem, e tu, opá, não estou a nadar. Olha. Desculpa lá, já que estás aqui, posso só bafar contigo. É tipo aquelas pessoas que não têm aceito tanta confiança contigo, mas mandam mensagens a dizer, o que precisares diz, eu estou aqui para o que precisares. Ah, mas diz, são pessoas simpáticas. Só isso? Então. Porque tu não, imagina, não tens confiança para... Não, mas a intenção está lá. Não, eu também sou dessas que diz, já alguma coisa diz, mas é perfeitamente que a outra pessoa não vai pedir nada, sabes? Porque não temos essa confiança, é triste. Mas é, mas diz... É. Mas já reparaste aqui, juro-te, dedica tempo a pensar nisto. De ignorar. Ignorar. Não tens de fechar os olhos. Eu não tenho assim tanto tempo. Ignorar dá muito mais trabalho que ir lá cumprimentar-te. Imagina, vês uma pessoa, não é? Tu tens uma opção simples, que é, vês a pessoa, pá, imagina que não se cruza o olhar. Ok, vida que segue. Imagina que o olhar até se cruza, que é a maioria das vezes. Vais lá, cumprimentas, está feito. Vais à tua vida. Olá, tudo bem, tudo bem. Obrigada a Deus. O que acontece é que nós optamos pela opção mais difícil, que é, vou ignorar aquela pessoa porque não me apetece a cumprimentar. Depois é tipo, Carol, chega-te mais para a direita. Não, mais para a esquerda. Não, ela aí está-me a ver. Mais para a direita. Não, não, não. Agora, ai, cruzou-lhe, eu acho que ela me viu, eu acho que ela me viu. Vou virar a cara, vou virar a cara. Não, não, não. Vou falar o telefone. Depois viste-te a falar o telefone. Depois, sabes, é engostinho. E depois é um cabo de ansiedade. Mas fazes isso tudo? Não fazes. Assim, claro. Como é que ignoras uma pessoa? Assim. Se ela te vê de planta, olhas para o lado? Sim, mas não é só isso. Imagina que estão parados. Imagina que estão parados. Não tem um tipo... Vira as costas. É para que tentas apetuar os botões. Apertar os botões. Apertar os cordões. Já apetaste os cordões? Há várias técnicas. Não tenho cordões. Sim, mas também já me pus a tua frente para tu ignorar-se alguém. E também já te pus a tua frente. Ah, é? Diga-me um. Que atira a primeira pedra que eu nunca fiz. Diga-me um. O problema é quando depois a pessoa dá a volta. E as tantas andas estão... E é tipo, há tão mais trabalho. É verdade. Vai só dizer olá ou tipo a cena, sei lá. Mas às vezes esse momento também é cringe, não é? Tipo, o momento em que tu não queres cumprimentar alguém e depois... Mas não queres cumprimentar é por alguma razão, não é? E depois é aquela cena que é tipo... Pá, tenho a certeza que ela me viu. Essa pessoa. E depois passas por uma loucada. Será que ela percebeu que eu a vi? Não, não deve ter percebido. Não, mas nós cruzámos a olhar. Se calhar, ela percebeu que eu a vi. Não, mas ela também não me viu cumprimentar por isso. Se calhar... Ai, Mariana, estás tanto tempo livre. Que chatice. É mesmo chatice. Tu pensas nisso tudo. Não, não penso. Eu ignoro só. Só a logística de ignorar. Às vezes há mais trabalho que outros. É verdade. E às vezes tens muito trabalho e cumprimentas na mesma porque elas olham. Vem estar contigo. Pois há essas pessoas que não percebem que nós queremos ignorar. Vem estar connosco. Não há. Não há. E claramente estás a ignorar. Há algumas que é mesmo merecido ignorar, mas elas continuam. E digo, eu quero ignorar-te. Não me venhas cumprimentar. Exato. E lá vem elas. Então. E depois faça conversa. E depois as conversas. E depois as conversas. Mas tu tens gente para fazer conversa que tu falas muito. Eu falo muito, mas não tenho muito jeito para conversa de circunstância. Quando eu às vezes estou sozinha. E é tipo. Ai, a Mariana. Sim, está ali. E essa pessoa fica ao que falar com a Mariana. Ai, socorro. Mas eu não tenho jeito. E eu. Desaparece. Mas eu não tenho jeito para conversa. Sim. Sim. Percebem o que eu sofro. Obrigada. Mas eu não tenho jeito para conversa de circunstância. Eu percebes. Eu gosto de falar, mas não tenho jeito para conversa de circunstância. Porque imagina. Há pessoas que tu cumprimentas. Não parece. Que tu vem cumprimentar. É que não parece. Falas tanto. Mas há pessoas que te vêm cumprimentar. Sim, mas falo que dente. Porque estou contigo. Ah, tu queres falar comigo? Não, mas com pessoas que tu não tens tanta confiança. Certo? Não tenho tema. Tipo, sei lá o que ela está a fazer da vida. Só vejo. Só se eu vejo no Instagram. Vais perguntar isso? Não se eu vejo. Pois, às vezes uma pessoa pergunta. Então, o que é que é feito? Mas é que tu queres muito mais saber do que eu quero. Não, eu finjo mais que queres saber. Ah, está bem. Também pode ter essa opção. Eu não finjo. Eu fiz teatro três anos. Ah, vou dar três que ela é. Não, estou a brincar. Eu interesso-me pelas pessoas. Mas pelas que não me interessam, eu não quero saber a vida delas. Mas é chato quando elas vêm falar contigo. Desculpa. Há pessoas chatas também. Pois. Mas não estamos a falar de vocês ouvintes. Vocês podem vir todos cumprimentar-nos. Não, estamos só a tentar ver. Não, não estamos a falar de pessoas conhecidas. Não estamos a falar de meet and greet. Não, não, não. Estamos a falar mais de ver-se-ver por aí. Sim. Aqueles ver-se-ver. Há pessoas, tipo, quem ver-se-ver. Há pessoas que querem ver e se avisto. Não é? E quando elas se vêm cumprimentar-me? E quando elas são... Essas pessoas... Passam um limite. Passam um limite. É tipo, ok, já te vi. Tu já me viste. Vê e ser visto. Não é preciso haver interação. Sim. É preciso haver interação. E quando eu cheguei à baixa e vi alguém e fiz assim. E a minha tome tem que me ir assim. Calma, Michel. Carol estava a cenar. Para quem só nos está a ouvir e não ouve. Ah, desculpa, pois é. Estava a cenar. Carol estava a cenar. Porquê? Porque a Carol ir ao Porto é uma aparição. É tipo... É tipo... Nossa senhora de fato. É tipo uma aparição. É o Carol ir ao Porto. Uma Porto é uma aldeia e só há uma rua, que é a Rua das Galerias. São duas. São duas. Rua das Galerias. Sim. Pronto. Passa a vida a cenar. No BSV. Por que eu não goste ir? Por que eu não goste ir? Já visto. À noite. Como apetece até um pouco de BSV, tipo ver e serviço e tal. Mas à noite eu não quero. Mas é nessas noites que levas um outfit ainda. No BSV? No BSV. Eu tento levar... Eu esforço-me para levar um bom outfit sempre. Indiferenciadamente. Porquê? Não vai. Não vai estar a puxar. Ora, um sítio onde eu não levava um outfit em condições, mas que a partir de hoje, porque hoje vamos à lavandaria, vou levar ainda na lavandaria. Porque assim, em todo o lado a pessoa pode encontrar correspondência. No Correio, portanto, vai. E no Correio também. E no Correio também. E no Correio também. E no Correio também. Não é? É. Pronto. Está mais fácil no Correio até do que no outro sítio. É isso. Pronto. Mas ora, desculpa lá. Agora já que estamos a falar em coisas que eu reflito... Ai, que caraças. É que eu às vezes vou para longe, mas tu vais... Por que eu não te vou a ir para longe? Não sei. Pensas muito sobre o Anson. Mas eu não penso em borboletas, pelos bichos de perda. Eu nunca penso em borboletas. Só penso quando estás aqui na barriga, mas como não tenho... Como não tenho... Pronto, estou meio no silêncio. O que eu estava a dizer? A minha irmã fez anos. Então lembrou-me de uma coisa. Lembrou-me. Estávamos a cantar os parabéns. Parabéns, 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 parabéns. E eu lembro uma coisa aqui. Aquelas pessoas irritantes que acham que sabem cantar cantores, ou pessoas que acham que sabem cantar, porque há pessoas que não são cantoras, há pessoas que acham só que sabem cantar. Quando cantam os parabéns, não é tipo parabéns, parabéns a você. Não é para cantar bem. E parabéns a você, nesta idade. Parabéns a você. Isso não existe. Mariana, Mariana, isso não existe. Isso existe. Não existe. Eu vi um story. Eu vi um story. Caral. Caral. Eu vi um story. E olha. Parabéns... Ouvi-se uma voz por trás da multidão, das pessoas normais. Queita parabéns a você. É para dar-te passar isto. Estada querida. Parabéns a você. Ela estava a fazer esses gestos. Não sei, mas devia estar porque as pessoas fazem, tocam na barriga e fazem assim. Oh yeah. Nesta idade, sacuridão. E eu... Eu vi um story. Eu tenho uma dúvida. Era no próprio. Eu o quê? Era no próprio. Era, 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 eu não sei porquê. Mas imagina, mas isto deve ser muito difícil para os cantores. Para os jovens cantarem. Porque imagina, de repente tem que uma música que é suposto de cantar mal. Aquela música é suposto de cantar mal. Não é suposto de cantar bem. Deve ser mesmo desafiante para eles. Não é psicologicamente que é tipo, eu canto bem. Mas eu tenho de cantar mal esta música. Mas eu não posso cantar mal porque isto vai prejudicar a minha carreira. Parabéns. Este é o meu líquido de rir. E elas optam por cantar bem. Mas os parabéns não se cantam mal. Mas podem cantar bem em baixo. Não precisa estar em cima dos outros. É que é o momento dos outros brilharem. Imagina, ela andava em cima dos outros. A questão é essa pessoa. Não estava em cima. Eu não andava bem. Eu acho que era a universidade dela, mas... É que saia dela, ainda é mais triste. Ela não estava em cima dos outros, mas como era a única que cantava bem. Destacava-se pela positiva. Oh, foi bonita. O resto é um rebanho. Parabéns a você. É que ainda estiver com esse entusiasmo. Exato. E ela, nesta data querida... Eu amo. Canta-me ao susto. Não sei se eu cantava. Porquê que eu estou chorando? Os rimam das pessoas nas baixas. Não posso chorar. Problemas de primeiro momento. Ai, socorro. Pes falar no aniversário. O que é que vai fazer aqui? Como é isso? O que é que vais dizer? Ai, agora sou eu muito filho. Por falar em aniversário, quer fazer um anúncio? Oh, diabo. O que é que vais dizer? Os chantes estão quase a chegar. A Carol faze-nos nos chantes, maldito? É visto só. No início da minha irmã, eu pusei um story a cantar o 31 de julho, do Quim Barreiro. Eu não sei quem é que nos acompanha desde o chante. Mas é o ano passado. Muita gente. É menos de um ano. Muita gente. Muita gente acompanhou as nossas 12 noites de chantes seguidas. E então, eu puse um story a dizer coisa. A dizer não. A cantar o 31 de julho e recebi mensagens a dizer. Vocês são o terror dos santos. É isso. Mas está quase aí. É isso que eu tenho a dizer. Está quase. Pouco mais tenho a dizer. Mais coisas que fizemos no fim de semana. Isto aqui, o aniversário da minha irmã foi sexta. Sim. Portanto, sexta foi esta noite. Sextou. Sextou. Pronto. Não sextou, mas faz-te conta. Sim. Sábado. 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 Mas não sábado. Não sábado. Não sábado igual. Não vamos sair. Não. Olha que maduras. Pessoas diferentes. Estamos por cá. Estava a pensar nisso. Nós agora não temos assim tanto conteúdo. Ai, tu pensas tanto. Não temos o quê? Não temos assim tanto conteúdo. Alcoólico? Sim. E noturno. Mas eu sinto que ele vai voltar. Não vai? Nos Santos Popular vai voltar. É só em junho. Ah, nisto, lá o bocado não disseste o que querias dizer. Ou o que eu acho que tu querias dizer. Criei um grupo já do meu aniversário. Estamos no aniversário da minha irmã. Mas é embrionário. Se algum amigo estiver a ouvir e não estiver lá, nada temam que podem ainda ser convidados. Ela não está a ferir sugestibilidade. Não quer ferir sugestibilidade. Não, mas estávamos no aniversário da minha irmã cantar o Quim Barreiros e a Carol. Eu faço anos de 8 de junho. Estamos quase lá. Começou a criar um grupo de outros anos. E querias? Já estava criado só a reanimei. Quantas pessoas é que tu querias? Reanimei. Bastantes. 30. Adicionaste muitas? 30. 30. Daí para a bica. Para fora. Que horror. Mais coisas que fizemos de 20 de semana. Sábado não fomos sair. Não. Pá, é aqui um grande passo. Um pequeno passo para o homem. Um grande passo. Na verdade é o contrário. É um grande passo para o homem e um pequeno para a humanidade. E foi muito pequeno para nós. Muito pequeno para nós. Portanto, não fomos sair este 20 de semana. Mas fomos ao cinema. Fomos. E fomos a um filme muito giro. Imagina. Sabe, antes te falaste, antes falaste, nós fomos ver um filme que estava nomeado para os Oscars. Porque nós estamos a tentar ser pessoas mais cultas e conhecedoras da cultura. Pode ser. E decidimos ir ver o filme mais horrível. E não sei o que é mais horrível, porque ainda não vimos os outros. Sim, mas é de certeza que este é o mais horrível. Há aqui duas opiniões. A opinião da Carol e a minha. Exato. Porquê que a opinião da Mariana é diferente? Porque a Mariana pensa muito. A Mariana é uma pessoa que vai longe. Muito far away. Far away. Oh my God. So international. Vai para bem, bem longe. Está vendo? Mas porquê que já estás aí? Porquê que já estás aí? Antes disso, uma amiga nossa. Fomos três pessoas ao cinema. Três. Com uma amiga nossa. Sim. Vai com o que eu digo? Sim. E a Babá, neste caso, é que disse, olha, siga ao cinema. Sim. E disse, pronto, ok, que filme queis ver? E eu e a Carol, que nos estamos marimbando, ela que escolheu o filme, nós já fomos. É como tudo na vida, nós já vamos. Convidem-nos que nós já vamos. Então fomos. Fomos. A meio do filme, a Babá vira-se. Oh minhas, desculpem, eu juro que para a próxima vez o trailer. Não. Está horrífico. Está horrífico. Não, vamos ver. Poor Things. Sim. Pronto. Agora, há duas opiniões. Queres dar a tua opinião? Eu não tenho opinião, mas eu acho o filme estranhíssimo. Mas na altura também vi os Parasitas e também achei estranhíssimo, mas caralho é porque eu não tenho uma mente capta. Não é isso, mas não gostaste do filme tipo de zero a dez? Três. Mesmo? Sim, é muito secante. Se é zero, secante, é super importante. Desculpa, eu gosto mais filmes de ação. Gosto para ação. Ação. Thriller. Crime. Thriller. Mas não, o que é que fomos ver? Romance e ficção científica, claro. Claro, claro, hoje em dia os romances são ficção científica. Nós saímos assim, mas eu não percebo onde é que estava o romance. Não, romance não havia. Se é ficção científica, muito, muito. Agora o romance, nem passa. Mas a Carol é como o amor dos dias de hoje, de facto tem razão. É a ficção científica hoje. O amor é muito ficção científica. Ora, a minha opinião, rapidamente. Claro, qual é que ela tem a minha opinião? Portink, está nomeado para Oscar. Para imensos Oscar, acho que é o filme mais nomeado, nomeado para mais categorias. Claro que é, é como os Parasitas. O filme é super esquisito, começa a preto e branco. É super esquisito o filme, ok? Mesmo a nível, a todos os níveis. Pronto, não vamos estar aqui a fazer spoiler. O filme é muito esquisito, mas eu acho que a mensagem é muito forte e é muito interessante. E acho que é um filme muito envolvente do início ao fim. Aliás, eu queria mais até, queria mais um bocado. Portanto, eu acho que é muito importante. É grande, tem três horas para ir. Duas horas e tal. Duas horas e tal. Mas é um filme grande, longo. Um dia longo. É um filme longo, mas eu acho que a mensagem é muito interessante. Não quero estar aqui a dar as palavras da mensagem, acho que... Mas se pensarem out of the box, do you know? Acho que é muito interessante. Se se enfiarem dentro de uma caberete durante três horas... E olharem para o pôr do sol enquanto ouvem Adele e Ed Sheeran... Se calhar vão perceber o tema do filme. Não, mas eu fiquei a pensar no filme. Fez-me pensar, fez-me refletir. Na caberete? Não, não, na vida em geral. Quando saí do filme, nessa noite, no dia a seguir... Pá, olha, o filme está giro, ok? Deseira dele. Giro? Mariana, que não é giro, desculpa. Giro, não podes qualificar como giro. Gira, gira sou eu. Gira, gira. Para o meu gosto, tem um bocadinho de ficção científica a mais. Um bocadinho de ficção científica a mais. Sim, e onde é que eu giro? Um bocadinho muito. E o que é giro? A mensagem. Calma, Fernando Pessoa. O que eu quero dizer é... A mensagem. Mas não, o filme, não podes dizer que o filme é giro por causa da mensagem. Giro. É, é um filme interessante. Deseira deste, deseira deste, deste três, e eu vou dar um sólido pela mensagem. Do you know? E pela representação da atriz principal. Não, a representação está a 10 em 10. Isímia. A fazer o papel que ela faz. Representação está a 10 em 10. Está a 10 em 10. Portanto, assim, eu dou um sólido set. Dou. Porque a mensagem é muito forte. E se tivesse menos ficção científica, dá-me mais. A mensagem é muito forte. Vão ver o filme. Poor things. E tirem as vossas conclusões. Mas tem que pensar fora da caixa, está bem? Pronto. E o início é muito estranho. A primeira maior é tipo, o que é que eu estou aqui a fazer nesta sábado? Eu também pensei nisso. Só que coisa a mensagem é giro. Olha, a quinta-feira vamos à teatra. Sim. As pessoas culturas. Cultura é segura. Agora vamos aos filmes dos Oscars. Não é? É? Agora. Depois vamos à teatra, na quinta. E vamos ao carnaval de Torres Vedras. É verdade. Cada um tem o rio que merece. É o chamado. Estamos a chegar à altura do ano que me vai enjoar. Está toda a gente do Rio de Janeiro. Metade do meu ser humano já está aí para lá. Outra metade está em conta, a gente crescente. E nós vamos para Torres Vedras. É mesmo triste. Exato. É muito difícil ser pobre. É que nós queremos ir este ano. Nós tivemos a ver voos. Somos a pobres. Só que depois nada avançou. Mas para o ano vamos, por favor. Eu quero tanto ir ao carnaval no Rio. Bem, não é triste. Quem está no Rio só chega com a meta-stories, tá? Já percebemos que vocês estão a viver your best life. And spend all money. Sim. Mas imaginem, nós vamos para Torres Vedras e vamos ser igualmente felizes. Sim. Quando vocês vivem o nosso disfarce, percebem? Quando vocês vivem o nosso disfarce. Eu não sei se podes usar a primeira pessoa do plural. Tu vais mascarada também. Antes do disfarce. Tu vais mascarada também. Ainda vamos ter de fazer os nossos disfarces. Ora, se preparem. Próximo episódio. Se preparem. Se preparem carnaval de Torres Vedras. Eu nunca fui. Pois por isso é que estás assim. Mas dizem que é até de manhã, até ao dia a seguir. Non-stop, non-stop. Querias que falasse sobre álcool ali à noite? Acho que vamos dar conteúdo. Sobretudo com os nossos disfarces. Ai, eu estou ansiosa por vos contar a moda. Primeiro estou ansiosa por os ter e por os fazer. Pois. Por os fazer. Minha mãe vem cá hoje de fim de semana. Minha mãe tem muito jeito com trabalhos manuais. Minha mãe já foi procurar material agora de manhã para nós. Minha mãe é muito boba. E vai nos ajudar. E tu vais connosco. Aonde? Comprar as coisas? Comprar não. Vais ajudar a fazer. Ah, vai fazer. E depois vais assistir. E já é tu mais. Vai, vai. Vai, vai. Estamos a fazer um grande hype a isto e depois vai ser um flop. Ora, grande hype. Tantas palavras em inglês. Grande hype a isso e muitas palavras em inglês. Malta. Malta. Imagina. 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 Isto é meio descabido. Foi justo. Imagina. Uma marca entrou em contacto connosco. Isto é uma grande novidade, ok? Bora lá puxar aí o hype. O hype. Uma marca entrou em contacto connosco para patrocinar um episódio do podcast. Este episódio do podcast, ok? E não podia ser uma marca qualquer, portanto, tinha de ser uma marca envolvente, uma marca que nos conhecesse, uma marca que acompanhasse o nosso podcast e que percebesse as nossas necessidades, ok? Estou com medo. Que percebesse as nossas necessidades. E quais são as nossas necessidades? Perguntas-te tu, Carolina. Quais são as nossas necessidades, Mariana? Línguas. Verdade. Verdade. Não querias ação? Queria. Línguas. Pronto. A Babel é uma plataforma online onde podemos aprender até 14 línguas diferentes. Ah. Todas as línguas que tu queiras aprender, Carol, 14 línguas diferentes que tu podes aprender. É uma plataforma super intuitiva, super personalizada, tu podes aprender, neste caso não sei se queres aprender inglês, eu sinto que tu já sabes inglês, sabes? Pronto. Só que na Babel eles têm um, tu consegues treinar a pronúncia também. Ah. Ok. Queres-me dizer alguma coisa? Não sei se também queres-me dizer alguma coisa. Não, eu acho que temos ósimas as duas no inglês, ok? A verdade é que no inglês aprendes muitas coisas teóricas também e de gramática, etc. E depois espremes tudo e acabas por não te sentir muito confortável na conversa do dia-a-dia. E aqui, esta plataforma, com estes exercícios, etc. Também tenho aulas live, por exemplo, que podes ter aulas em grupo, live, etc. Ora, podíamos ter em grupo as duas, podíamos ter aulas live na Babel. Pronto, e podes aprender de uma forma muito mais prática e muito mais divertida também, não é? Pronto. E ao teu ritmo. Porque tu tens a aplicação. E vais fazendo à medida de coisa. E vais fazendo à medida. Subscreverem a Babel por 3 meses, recebem 3 meses de oferta. Ah, é 3 meses? Com o nosso código. Subscreves 3 meses. With our code. With our code. Oh, yes! O nosso código é de mais. Segundo a 13 meses. Vocês não estão a pagar. E por isso vão a babel. Babel.com barra falar, babel.com barra falar e usem o código de mais. E agradeçam-te depois. E com isto vamos introduzir então o tema dos traumas de línguas. Que é o teu. De línguas, não de idiomas. Ah, de línguas também tem traumas de línguas. Já falta. Faz falta. Mas imagina, mas tens. Vamos falar sobre isso. De quê? Porque eu acho que isso é um assunto tabu. O quê? Traumas de línguas. Quais línguas? Imagina, eu tenho um trauma com o inglês. Ah! Não estou a brincar. Tens traumas com outras línguas? Também podes desabafar. Não tenho traumas. Estão está seguros. Imagina, eu sempre... I know. You know. Ah, queres dizer em inglês? Vamos fazer um primeiro texto. I know how to speak. Ok. Pero. Pero. Pero I'm shy. I am shy. I am shy. Sim. Não sei se perfeito. Mas eu tenho... Então tens vergonha de falar. Sim, acho que tenho um pouco de vergonha. Mas é assim, eu bebo uns copos a mais e até... Até italiano, fala. Viste? Eu confirmo. Eu já fiz montes de coisas em inglês. Com copos. Já fizeste montes de coisas em inglês com copos? Não sei o que é que eu disse montes. Espera que esta frase foi problemática. Já fiz muitas coisas em inglês com os copos? Muitos amigos. E estamos a falar de línguas. Ai, amigos. Erasmus. O quê? Malto que está a fazer erasmus em Portugal. Lá está. Mas com os copos uma pessoa fica mais desinibida. Friendly. Friendly. Fica menos shy. Fica menos shy. Isso disso é merda. Também ninguém está a ouvir. Sim, é verdade. Não, na tua cabeça, não é? Sim, sim. Porque as pessoas sobrem a palavra que estão a ouvir. O que é que entrasse as ondas também? Exato. Os outros ouçam os outros. Não, mas eu tenho um trauma com o inglês. Tu tens. Eu tive de ir... Eu vou dizer isto aqui. Ai, nunca tinha dito isto em público. Mas eu tenho um trauma com o inglês que não tenho com outras línguas. Por exemplo, espanhol. Eu sinto-me super... Desenrasco-me super bem. Zero stress. Há lá aí um pouquinho. Não vou falar. Um ratito. Não vou falar um rato agora. Um ratito. Mas com o inglês, eu... É a língua que eu já tive mais contacto. Eu andei no British Cancer. Obrigado. E eu ando... Fui para Oxford duas ou três semanas para aprender inglês. E eu... Eu já fiz... Tadinha de ter problema para aprender inglês. Eu acho que o meu cérebro tem um bloqueio com o inglês. Tipo, é um trauma que eu tenho com o inglês. Se tu percebes o que os outros dizem, percebo. Sabes falar? Pá, até sei. Mas também tenho um cara de vergonha. É insegurança. Acho que não estou a falar direito. Ou acho que não se conjuga assim aquele verbo. E depois eu olho para o lado e vejo pessoas que falam se calhar pior que eu. Conjugam pior os verbos. Mas falam ali todas desenrascadas e conseguem o que querem. Ou seja, safam se estás a ver. Mas se tu fostes para fora, eu não te pico? Sim, se eu vou para fora, então se tivemos sozinha, claro que se pico. Todos os dias, a toda hora. Mas depois há aquelas pessoas também. Mesmo na noite, filas de discotecas e não sei o quê. Pessoas tipo estrangeiras que vêm me ter conversa contigo. Ah, estás a gostar do Portugal. E eu, olha, agora pensar. Pensar agora. Ah, já tens tempo de tempo livre. Pá, mas pensar no inglês para mim é um... Eu começo a ver tipo... Aqui começam a tocar sirenes no meu cérebro. Tipo... Fala espanhol. E eu começo a, não sei, a falar em mímica. Em inglês falas em mímica? Começo a falar em mímica. Percebes? Pois. Então eu te posso adiantar mais. Adianto. E é... E eu... Este trauma do inglês, desde o meu bloqueio de inglês, já vem lá há muitos anos. Desde que os meus pais me fizeram no British. Eu andei no British cancer. Não sei quantos anos. Dois, pai. Quando era miúda, andava para aí no sexto ano. Sétimo? Sexto? Não sei. Não sei. Era miúda. Era pequenina. E os meus pais me fizeram no British. E eu tinha muita vergonha. Eu lembro-me de sentir muita vergonha. Porque sabia que toda a gente que estava na minha sala... Era pró. Era ótima. E eu era péssima. Tu achavas que eras péssima. Na minha cabeça. Na minha cabeça. Então eu tinha vergonha. E havia no British muita parte prática de falar. Muita parte oral. E eu... E eu, percebes, eu ficava tipo... Eu não quero falar. Então eu chegava à casa. Sabe-me que eu tinha British, querida, uma vez por semana. E eu chegava ao carro da minha mãe a chorar num pranto. E isto tudo levou-me... A onde? À terapia. Ah! Fim! E aí que a Maria Arasvedo começava a fazer terapia. No sexto ou no sétimo ano. Por causa do British, querida. Sim. Porque eu fui à terapia. Ok? Porque eu tinha muitas insónias. Não dormia a noite a fio. Blá, blá, blá. Com medo. Ansiosa. Muita ansiedade. Começou logo no sexto ano. E vai na volta à psicóloga. Que depois as psicólogas têm a mania de andar para trás no tempo. De perceber o que é que se passa. E vai para trás. Ao fim de x-tempo lá em consultas. Ela diz à minha mãe que eu estou assim por causa do British. E aliás, eu fiz de tudo para chumbar no segundo ano do British. Deixei coisas... Respondi coisas que eu sabia que estava mal. Eu queria sair dali. Mas cá tu sabes. Tu tens um bloqueio da vergonha. Mas é o quê? É a pronúncia? Não sei o quê. Pronúncia. Mas eu acho que a minha pronúncia é boa. Pois é. Eu acho que a minha pronúncia é boa. Se pica aí. Não vou se picar. Just a little bit. Não quero. Mas calhar é falta de confiança. É. Eu acho que sou. É porque também imagina. Não é uma língua que nós... Que nós treinamos. Mas se quiser. Nós treinamos. A nossa língua. Se calhar também nos falta um bocado de treino de língua também. Da inglês. Ah, e se falta... Ah, chegou. O que eu ia dizer é... Se quiser. We can speak... Atom. Speak atom. Fica aqui então explicado quem é que... Não, mas é que eu contrariei essa vergonha e esse bloqueio todo que eu tinha quando fui para a Oxford. Eu fui para a Oxford em 2020... 20? Fui para a Oxford em 2019. Acho que sim. E... E contraria isso tudo. Ou seja, eu tinha o bloqueio e fui na mesma. Vou me meter em Oxford. Fiz aquelas cursos da IF. Fui para a Oxford duas ou três semanas. Onde só falava inglês a toda hora. Ah, isso é foi. Me saí de lá a achar fogo e dei uma outra confiança. Mas depois imagina. Pronto. Passa o tempo em Portugal a falar com o português. Mas se quiseres nós podemos ir treinando a língua. Vamos treinando a língua então. Inglês. Mas não achas que isto é um tema que... Muita gente tem vergonha de admitir que não sabe falar inglês. No meu caso não é não saber. Eu não sou exper... Eu não sou expert. Tu. Experto. Mas... Tipo, eu digo que não sei falar inglês, mas é porque não... Se calhar não consigo ter uma conversa séria em inglês. Pois. É isso. Vocabulário, não é? É. Mas onde é que os nossos pais falaram? Não sei, mas eu graças a isso e no meu overthinking, pensei que os meus filhos vão para um colégio... Inglês. De línguas. Sim, ou vão para um colégio tipo... E depois ensinam-te. Mas eu quero é que eles saiam falar, porque isto é um bloqueio grande. Tipo, quero viajar, quero fazer Erasmus, por exemplo. Eu nunca tive aquela cena enorme, imensa vontade de fazer Erasmus. Mas é um turn-off não me sentir super à vontade com o inglês. Pois. Para mim é um turn-off em muitas coisas não me sentir à vontade com o inglês. Não, eu também não me sinto super à vontade. É um bocado chato. Imagina, se tiver nos requisitos de uma vaga de emprego, que é obrigatório se vais falar inglês, opá, para mim é logo um turn-off. Mas acho que isso às vezes... Não, que... Cara, imagina. Aí todos dizem, todas as empresas dizem isto, não é? Não, mas há empregos que tu só trabalhas com o mercado internacional, ou que só trabalhas com equipas estrangeiras. Por exemplo, a Kika só trabalha com as Filipinas. E explica em inglês? Sim, o dia todo só tem colegas estrangeiros. Mas foi tu também... Isso para mim é um turn-off, como é óbvio. Mas foi tu também. Não consigo falar em mimica por ti, mas não dá jeito. Mas eu acho que o teu caso é uma questão de confiança. Eu também, é igual. Sim, mas eu falo mais do que tu. Porquê? Inglês. Porquê? Não sei porque eu tenho humor. E uso humor e falo em inglês. Não, mas se você vê aí alguém estrangeiro sem falar. Mas pronto. E depois fico tipo, ah, ok, consegui dizer. E fiz. Mas não é esse o tema. O tema é isto ser meio tabu. As pessoas têm vergonha. Se tu vês, por exemplo... Imagina, é impensável veres uma série com legendas em inglês. Não, com legendas em inglês consigo. Estas séries eu não consigo. Eu consigo. Mas dá muito trabalho no psicológico. É aos 15 minutos cada vez. E sem legendas? Sem legendas, opa. Eu contava em Oxford e vi. Mas só vi para aí dois episódios. Eu não prefimeste nada. Ou três. Percebi, mas porque tenho imágenes em tamanho. É que depois tem muitos destaques diferentes e depois eles... Pois é. Muito confuso. É. Muito obrigado. Mas eu acho que isto é um tabu. E vejo cada vez mais pessoas a admitirem que não sabem falar. E isso também dá-me um alento. Tipo o que lá do Rampe? A Cristina Ferreira não. A Cristina Ferreira sabe falar. A Cristina Ferreira tem um livro, inclusive. Ah, é? Como se chama o livro? Não sou. Falar inglês é fácil. Olha, podes cobrar esse livro. E ler. Exato. O Gocha. Não sabe falar. Inglês? Ou os mais velhos, calhar. Não interessa. É que parece que é obrigatório. Parece que é inato que nós não sejamos e sabemos falar inglês. Não é? É verdade. Parece que a sociedade, não é? E os nossos pais. Mas nós sabemos fazer outras coisas. Imagina, não sabemos falar inglês. Nós sabemos fazer outras coisas. Sim. Com línguas também, diferentes. Espanhol, por exemplo. Pois. Eu não sei. Então ficamos por aqui. Eu acho que é melhor. E voltamos para a semana. Para a semana é a semana do carnaval. Estou ansiosa. A preferia está no Rio. Mas cada um tem o Rio que merece, com uma cara livre. E, portanto, hoje eu vou te receberes. Malta, que tenham um ótimo carnaval. Tenham uma ótima semana. Carnaval ainda falta. Tenham uma ótima semana. Obrigada por estarem nasce lá sempre. Obrigada pela vossa companhia. E um manjinho. Tchau. Tchau.